O que é o tema de gênero? Então, eu vim falar de um tema que é bastante sério e bastante necessário, eu acho, na sociedade que a gente está vivendo, que é o tema de gênero, falar sobre mulher, falar sobre discriminação, sobre preconceito. E falar de mídia também, como que a mídia tem abordado a questão da mulher, como é que a mídia reproduz estereótipos diariamente. Eu venho estudado, e isso já faz um tempo, foi tema de TCC e minha dissertação de mestrado, e é uma coisa que eu pretendo fazer no doutorado também, dessa representação midiática que a gente tem da mulher hoje. Eu tenho certeza que todo mundo ouve diariamente, não só mulheres, mas vocês homens também, sobre... Ah, está dirigindo mal, né? Então, com certeza é uma mulher. Ou então... Ah, ela apanhou? Talvez ela goste de apanhar. Tem mulher que gosta de apanhar. Ah, ela foi estuprada? Bom, olha o horário que ela estava na rua, né? Dez horas da noite é o horário de uma mulher andar sozinha na rua, ou então, talvez, a roupa que ela está vestindo. Então, existe também um excesso de culpabilização da mulher e da figura da mulher. Então, é sempre... Foi ela. Ela que produziu. E, quando você é mãe, você ouve diariamente outras coisas também. Do tipo... Nossa, mas você já é mãe? Não, mas você só é mãe? Você só cuida dessa criança? E, quando que vem o próximo? Não, mas você gosta de ter bebê? E a sua vida profissional? Como é que fica? Então, as pessoas diariamente falam, né? Sobre... E as mulheres são o tempo todo interrogadas e questionadas por essa figura de ser mulher. E aí, trazendo todos esses dados e essa reprodução que a gente tem hoje na sociedade de alguns discursos, a gente tem dados, né? De fatos que acontecem com mulheres. Isso. Abre aí que não está aparecendo aqui. Deu? Então, gente, aliado a esses estereótipos e a esse senso comum que a gente tem sobre o que é essa mulher na sociedade, a gente tem dados que uma mulher é vítima de estupro a cada nove minutos no Brasil. A gente tem três mulheres vítimas de feminicídio a cada um dia no país. A gente tem uma mulher que registra agressão sobre a Lei Maria da Penha a cada dois minutos. Isso levando em consideração as mulheres que conseguem ter coragem de denunciar sobre quem bate nela, sobre quem assedia, sobre quem está ali exercendo um certo poder sobre ela também, né? Então, a gente tem dados alarmantes no Brasil. O Brasil é um país que violenta muito a mulher, tanto violência física como violência psicológica. Se a gente traz aqui para o Estado do Espírito Santo, a gente tem... É um Estado que mata muito a mulher, que machuca muito a mulher. E as coisas vão acontecendo, né? E aí a gente tem dados e a gente tem a mídia também, que tem um papel nessa reprodução também. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de algumas reportagens que têm algum tipo de repercussão na mídia, em grandes emissoras que fazem, que publicam sobre a mulher. E aí a gente tem um panorama desses estudos que vêm sendo realizados por vários pesquisadores em várias partes do país, de como que a mulher é colocada na mídia. E o panorama é bastante assustador. Quando você fala dos meios de comunicação, trazendo a mulher na publicidade, a gente tem sempre uma hipersexualização da figura daquela mulher, uma mulher que tem que ser perfeita, uma mulher que é responsabilizada diariamente por tudo. Inclusive, esse estudo que, bom, as mulheres que trabalham, elas são responsáveis pelo sobrepeso do seu filho. Porque, bom, se ela está trabalhando, ela não está cuidando direito de casa, né? E a mulher tem que dar conta de tudo também. A gente teve, na última Copa, as atletas, um show de reportagens e publicações extremamente machistas relacionadas às mulheres. Eram sempre as atletas que tiveram listas, não só das atletas, mas também das torcedoras. As torcedoras mais bonitas da Copa, as torcedoras mais sensuais, as melhores torcedoras, as atletas mais olimpicamente atrativas. Então, ficam fazendo o ranking de tudo, né? Quando a gente pensa nessa figura da mulher. Aí a gente traz aqui uma reportagem do Globo, uma mulher com opinião, porque, afinal de contas, mulher não tem opinião. Uma reportagem do Você Amanhã. A gente tem as novas regras sendo impostas, né? Do tipo, vocês, homens, se cuidem, porque o futuro de vocês amanhã é ser mulher. Portanto, é ser alguém que está ali nessa figura mais subjugada também. Essa brincadeira que se tem dessa divisão também sexual, de que brincadeira de menino, brincadeira de menina também sendo reproduzida nas nossas mídias. E aí, eu coloco os exemplos das atletas que, além de atletas, elas também são bonitas, como se tivessem essa separação, tivessem dois ramos. A pessoa que ganhou a medalha de bronze, que é a esposa D, não é ela. Ela é alguém que pertence a um homem também, né? Então, é esposa D, namorada D, que ganhou uma medalha de bronze. Então, aí, a gente tem, se a gente pensar na mídia, né? São alguns exemplos que eu trouxe. A gente pensa no nosso aparato midiático, né? A gente tem alguns problemas quando a gente pensa nessa mídia no Brasil. E a mídia, ela se desenvolve, evolui no sentido de que a gente tem uma mudança nos meios de comunicação, com o surgimento da internet. A gente tem um desaparecimento de alguns jornais impressos, de revista. E a gente tem a criação de outros meios de comunicação, muito com a internet. Então, existe uma certa reinvenção quando a gente fala nesse meio de comunicação também. Mas, essa representação da mulher, ela continua sendo, mesmo com essa evolução, ela continua sendo feita da mesma maneira, né? Claro que a gente fala aqui de uma forma mais geral, mas ainda é reproduzida sempre com essa ideia mais preconceituosa, essa reprodução dos estereótipos. E aí, um tema que, assim, trabalhar assim de forma bem simples do que é, a gente tem no Brasil, hoje, uma concentração dos meios de comunicação. O Brasil é um dos países campeão, assim, né? Que está no ranking de países que não têm pluralidade nos meios de comunicação. A gente tem a concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas, são poucas famílias que hoje detêm o poder dos meios de comunicação no Brasil. E a gente tem quase todos os mesmos recortes sobre determinados assuntos iguais. Se a gente ver determinado assunto sendo publicado em X emissora, na emissora Y, ela vai ser publicada quase igual, com uma outra diferença. Mas, entendem que a abordagem, ela continua sendo feita quase de forma igualitária, né? E aí, um outro problema também, assim, para a gente pensar, é que 80% dessas empresas de mídias, elas têm sede entre sul e sudeste do país. Eu venho do norte, não estou falando aqui como lugar de fala e etc. Mas a gente tem a reprodução de estereótipos não só da mulher, mas, por exemplo, do baiano, da figura do nordestino, que é sempre uma figura muito engraçada, que é o baiano que é tido como uma pessoa que é preguiçosa. Portanto, a gente tem essa reprodução desses estereótipos, que são difíceis de ser quebrados, já que a gente tem essa concentração de mídia muito nesse eixo Rio-São Paulo, né? E sul também, mas mais principalmente aqui. Então, pensando, por exemplo, a questão de religião, quando se trabalha, sempre a questão, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, são religiões tidas como a Ermacumba, então, portanto, não serve. Então, tem alguns preconceitos também estabelecidos por conta dessa concentração midiática também que a gente tem, né? E aí, então, como é que ficariam, como é que ficam esses estereótipos, né? Que é esse recorte de gênero nessa representação jornalística que a gente tem? É uma pergunta que, para a gente pensar um pouco, e aí, entendendo essa representação jornalística, né? Bom, a gente está aqui pensando em meios de comunicação. E aí, puxando para o jornalismo, que é a minha área. Se eu noticio sobre determinado acontecimento, eu vou fazer um recorte do real, é claro. Se eu vou noticiar que eu vou escrever agora o que está acontecendo aqui, eu posso selecionar o que eu vou noticiar. Eu vou falar somente disso ou daquilo. Então, eu estou fazendo o tempo todo escolhas para falar sobre determinado acontecimento. Então, quando eu vou falar também sobre a mulher, no jornalismo, eu seleciono. Eu seleciono essa foto, eu seleciono essa fonte, eu seleciono determinado título. Então, a gente que está aí trabalhando, tem muita gente do mercado, dos meios de comunicação, a gente tem essa oportunidade também de dar uma outra abordagem. Então, para a gente perceber criticamente essa mídia e essas possibilidades que a gente tem também de fazer outra abordagem, quando a gente fala não só de gênero, mas quando a gente discute a questão de raça também, aqui no Brasil, fazendo menção ao dia da consciência negra, que foi ontem. E aí a gente tem um aparato ideológico no Brasil, que é muito forte, que a gente tem um aparato que é racista, é sexista, é homofóbico. A gente tem também, falando da população LGBTQI+, o Brasil é um país que assassina muitos gays, muitas mulheres. Então, as minorias no Brasil hoje são muito maltratadas. E aí a gente sofre uma dupla agressão, é quando você sofre com isso na sociedade e como que a mídia também noticia você para a sociedade. Então, é um duplo ataque a essas pessoas. E falando não de minorias enquanto pessoas, mas essas minorias sociais, onde as mulheres também estão incluídas. E outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é a questão de classe também. Então, se a gente pensa, todas nós mulheres, a gente sofre hoje com algum tipo de preconceito, seja num trabalho, seja na academia, seja na faculdade, em qualquer lugar. Mas nem se você pega uma mulher negra, pobre, de periferia, ela sofre o preconceito ainda maior. Então, a gente tem uma sub-representação da mulher na mídia, que é como a gente utiliza, e uma sub-sub-representação dessa mulher, se a gente pega essa mulher de classes mais baixas também. Então, a gente não pode tirar essa discussão de gênero, desse contexto de raça e classe. Então, são temas que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Então, enfim, com base em estudos, etc., não só estudos meus, mas estudos de outras pessoas que têm feito isso, nesses estúdios de mídia, como que essa mulher, como que essa imprensa fala sobre a mulher? Como que a mulher, no geral, é noticiada na imprensa hoje, pensando com todo o desenvolvimento que a gente tem, o século que a gente vive, o ano que a gente vive, etc. Então, a gente sempre gira em torno de temas tradicionais. É sempre a mulher que é mãe, é sempre a mulher que é esposa, e, às vezes, quando coloca a mulher na figura de uma profissional bem-sucedida, a gente também tem uma mulher que tem que ser multifuncional, portanto, ela tem que dar conta de tudo, de forma muito perfeita, do seu trabalho, da sua casa, do seu marido. Você tem que ser perfeita e estar perfeita o tempo todo. Então, uma cobrança também sobre essa mulher. Então, quando a gente pensa violência contra a mulher, e pensando violência, não só essa questão da violência física, mas violência psicológica, violência, o assédio sexual, de quantas vezes você não passa na rua e mexem com você. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um documentário que foi produzido, Chega de Fio Fio, em que as mulheres passavam e os homens mexiam, e aí elas perguntavam assim, você sabe que isso é assédio? E ele falava, imagina, isso não é assédio, isso é uma forma de eu dizer para ela que ela está bonita, que ela está bonita. Então, as pessoas nem entendem as formas de violência que elas praticam em cima das mulheres. Então, as pesquisas, elas pontam algumas tendências. Uma delas é essa reprodução de estereótipos, a gente tem essa mídia reproduzindo essa mulher que tem que ser mãe, essa mulher que tem que ser esposa. Não significa se ela não quer casar, ela tem que casar, porque ela tem que ser. Não significa também que ela não quer ter um filho, ela tem que ter, porque a mulher tem que ser o que você entende socialmente que ela tem que ser. Então, essa figura que pede muito também. Essa sonegação de informações de serviços, você fala sobre a violência e não tem lá no final, olha, você pode recorrer. Se você sofrer esse tipo de violência, você pode recorrer, você pode ligar para esse número. Então, nessas pesquisas feitas, não há essa divulgação dessa informação dentro dessas notícias, enfim. E esse excesso de culpabilização das mulheres também. Foi estuprada, teve um caso, que é aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro, que foi muito conhecido no mundo inteiro, e que todas as análises das pessoas, da mídia, de como a mídia cobriu, e de pessoas que estudaram sobre isso, é a culpabilização dela. Por quê? Veio um discurso de que ela estava às 10 horas da noite, à meia-noite, a uma hora, não importa, na rua, porque ela tinha tido um filho aos 13 anos, porque ela era usuária de drogas, porque N coisas prejudicar o estupro que ela teve, ou porque, sei lá, não foram tantos homens assim que chegaram, de fato, a estuprá-la, enfim. Então, o excesso dessa culpabilização, a culpabilização dessa mulher também. E a gente tem uma presença abundante das mulheres na mídia. Faltou foto, coloca uma mulher. Existe até uma teórica que fala de uma bundalização midiática. É bunda, bunda e bunda. Bunda da mulher. É sempre a bunda, o corpo, os seios, essas partes da mulher colocadas ali, sempre à mostra, como se isso vendesse e atraísse leitores, que é um outro tema também para um debate mais amplo. E esse padrão de beleza que se cobra da mulher. E existe também um padrão de beleza que é colocado para a mulher. A mulher tem que sempre ser branca, tem que ser magra, tem que ser loira, tem que atender a um padrão de beleza que a gente fala um padrão hegemônico de beleza. E aí, falando no Brasil, pensando na nossa colonização, da mistura de povos que a gente tem, que a gente é caboclo, que é índio, então, se pede que essa mulher seja desse jeito. Então, a gente também tem aí, trabalhando até um certo sofrimento também da mulher que não atende a esses padrões que se pede. E essa questão dessas mulheres musas, é sempre a musa do carnaval, a musa da Copa do Mundo, a musa de qualquer lugar, colocam a mulher como se ela fosse musa, como se ela não pudesse usar um espaço sem ser musa de alguma coisa. E mulheres jovens também, como se fosse crime envelhecer, a questão dessas mulheres sempre muito brancas, magras, loiras, esse cabelo liso também. E essa visão também que a gente tem fora do país, de que a mulher, quando fala que é bom, eu sou do Brasil, ah, então, você é fácil, a mulher do Brasil é tido como uma mulher fácil fora. Então, você já fala, tem até um depoimento das mulheres que falam, eu me sinto mal em sair do Brasil e falar que eu sou do Brasil, porque as pessoas acham que eu estou ali disposta, disposta a estar ali dando alguma coisa a mais. Então, se tem essa visão sobre a mulher aqui no Brasil também, que são sexualmente receptivas, que a Raquel Morena usa muito. Então, a gente não pode falar dessa violência de gênero isolada desse contexto também. A gente precisa falar dessa opção de gênero, a gente precisa trabalhar, pensar sobre isso diariamente, trabalhar com isso todos os dias. Quem aqui é profissional de comunicação, ao pensar um cartaz publicitário, pensar qual que é a mulher, como é que você vai retratar aquela mulher ali. Você vai pensar numa capa de jornal, a foto que você vai usar, como que você vai estar retratando a mulher ali. Ela só vai estar ali sendo um objeto do seu trabalho, como a mídia já vem trabalhando também há muito tempo. E aí eu trouxe duas citações para a gente finalizar. Que a mulher, ela é duplamente, tem os seus direitos violados duplamente. Quando ela é agredida pela sociedade, seja com assédio sexual, assédio moral, falando também na questão do trabalho e tal. E quando a mídia também expõe, quando a mídia relabora, reafirma esses estereótipos dessa mulher que está ali, bom, ela é culpada por isso, a mulher está ali, que sofreu uma certa violência. E a mídia está lá falando que, bom, ela é culpada, portanto, ela assume as consequências. Então, essa dupla violação desses direitos das mulheres também. E aí, para terminar, nem tudo é tão difícil. É difícil a gente quebrar algumas barreiras, alguns estereótipos. Eu acho que essa discussão de gênero cresceu muito nos últimos anos, muito dentro das academias também. Estão sendo feitos muitos trabalhos que refletem sobre a questão da mulher na sociedade, sobre a mulher negra, sobre essa mulher que é pobre. Então, trabalhando esse gênero, raça e classe. Então, para pensar para vocês que a gente tem uma possibilidade de, bom, a partir de agora, ou enfim, não que a minha fala seja uma fala totalmente libertadora, mas de provocar em vocês esse pensamento de quando se pensar em representar uma mulher, em representar algo, você tem que pensar essa mulher como um ser humano, como alguém que está ali, como alguém que não necessariamente tem que estar atendendo a todos os padrões, a tudo aquilo que ela é cobrada diariamente. Então, não necessariamente tem que ser uma mulher perfeita, não necessariamente tem essas discussões de você está perfeita, agora que está chegando o verão, o que chove de matérias de o corpo perfeito para o verão, você tem que ter o corpo perfeito para o verão. E aí é toda aquela cobrança em cima da mulher, é um sofrimento também em cima da mulher, que não tem aquele corpo, que às vezes não quer ter também e que está ali sofrendo, porque a gente tem uma sociedade que cobra e uma mídia que relabora esses estereótipos diariamente também. Então, só para a gente pensar e refletir um pouco mais sobre essa questão da mulher também, que é super necessário, já que a gente tem essa violência, a gente tem mulheres sendo violentadas e assassinadas diariamente no nosso país por serem mulher, que é o feminicídio. E é isso, gente. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos